Gorgeous. That's gorgeous. Olha o sol descendo nas montanhas de Vermont. O Daniel falou assim, quantos vídeos você tem que ter do sol descendo? Quantos tu puder. Porque nada como o sol, né? O universo é a natureza. A nossa sobrevivência é o sol, né? Então eu tinha que filmar isso. Muito lindo. Então eu já falei com a Bride, né? Daniel tá ali porque tem um rapaz com drone. E o drone dele... Cadê o Elton? O drone dele, Elton, voa, mas vai tão alto. Olha ele ali, o drone dele. Deixa eu ver, Elton, se eu consigo pegar pra você ver. Olha o drone dele. Olha o drone. Ele tá filmando tudo. Olha só. Vou descer a câmera pra mostrar a distância. Olha aqui onde nós estamos. Aí, perdi o drone de novo pra voltar. O drone tá lá pra cima. Né? Então ele tá filmando, né? Tudo. Né? Com o drone. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Tchau. 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 Tchau.